Fé Ó aí, cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí Ó aí, FB tá onde? FB tá aí Foi só usando azeite e passarada Nem pode, o creme rola Tá o terror no YouTube daqui, não tem jeito Tá maluco, quero ver feitar Fé Ai 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 Enlouqueci de vez Ai 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 Enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Ai 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 Enlouqueci de vez Ai 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 Enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu vou comer minha atual e depois a minha ex As duas tava sufocando E eu já não tava aguentando Homem é Deus, o que eu vou fazer? Homem é Deus, a quem eu vou comer? Eu não quero ficar dividido Sou psico, nasci pro perigo Que se foda eu sou desse jeito Se der merda eu mato no peito Ai, 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 enlouqueci de vez Ai, 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 enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu não tô nem aí, é pica pra vocês Ai, 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 enlouqueci de vez Ai, 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 enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Oi, FB tá ótimo, FB tá aí Vou só usando azeite, passa nada e nem pode, o crime rola Tá derrubando YouTube, né? Que não tem jeito, tá maluco? Quero ver feitar Ai, 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 enlouqueci de vez Ai, 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 enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Ai, 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 enlouqueci de vez Ai, 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 enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu vou comer minha atual e depois a minha ex As duas tava sufocando e eu já não tava aguentando Homem e Deus, o que eu vou fazer? Homem e Deus, a quem eu vou comer? Eu não quero ficar divertido Sou psico, nasce pro perigo Que se foda eu sou desse jeito Se der merda eu mato no peito Ai, 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 enlouqueci de vez Ai, 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 enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu não tô nem aí É pica pra vocês Ai, 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 enlouqueci de vez Ai, 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 enlouqueci de vez Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Eu vou comer minha atual e depois a minha ex Ai, 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 ai